Alô, alô galera do JJ Podcast, mais um episódio, estou aqui todas as semanas, de maneira consistente, há três anos, há três anos ou medrada? Três anos, cara, você me aguenta? Três anos editando meus vídeos? Caraca, tem que amar muito. Afinal de contas, um terço do seu salário é só para me amar. Aí vocês vão falar, nossa, Joel, o seu pão farrão. É verdade, galera, aqui na empresa é o seguinte, um terço do salário é para me ouvir, barra me amar, um terço é para me defender e o outro terço é para editar os vídeos. Certo, medrada? Episódio número... Tá aí? Episódio número 93, cara, 93 vezes eu sentado aqui, aprendendo, conversando, discutindo e conversando com pessoas incríveis, maravilhosas que me ensinam, cara. Tá virando uma terapia isso aqui. Eu sei que para vocês também, porque eu rodo o Brasil, a galera fala, curto o teu podcast. Eu rodo o mundo, a galera fala, curto o teu podcast. Escuto o teu podcast quando eu tô, sei lá, levando meu filho para a escola, quando eu tô lavando louça, quando eu tô fazendo academia, quando eu tô indo para o trabalho. Então é um prazer ter todos vocês aqui. Hoje especialíssimo, tô com uma pessoa aqui que é minha amiga. Eu conheço ela antes dela me conhecer. Sou fanzaço assim dela, assim, né? Meu fanzaço. Ela é de Santos. Eu vou dar uma lida aqui para vocês terem uma ideia no currículo dessa mulher. Mulher, ó. Pioneira na criação de conteúdo na internet brasileira, uma das pioneiras em criar conteúdo no YouTube. Conteúdo, assim, top há muito tempo. Tem 2 milhões de seguidores nas suas redes sociais, mas tem esse tantão de gente há um tempão. jornalista, apresentadora, empresária, mãe da Aniliv Lian, vice-campeã mundial de patinação artística. Essa pouca galera sabe, hein, meu? Pouca galera sabe. Pratica do Atom hoje, pedala, corre, palestrante, mestre de cerimônia, empreendedora, cofundadora do Zen App, que também é um negócio assim, incrível, maravilhoso. Escritora, best-seller do livro A Liberdade de Ser Quem Você É, host do Juliana Góes Podcast. E assim, desde 2016, referência em bem-estar, inteligência emocional, saúde mental para mulheres, para mães, para empreendedoras. Estou aqui com o Ju Góes. Ah, Joel. Apresentei, legal, vai. Foi muito bom, fiquei só ouvindo, assim, as vezes falam, como você se apresenta em poucas palavras, eu falo, gente, eu ainda não sei. Joga a caneta, sai voando. Ô, faltou eu colocar aqui que você é dançarina. Ah, patinei, dancei muitos anos. Não, mas dançarina top. Gosto. Gosta, né? Mas ultimamente só danço com os meus filhos ali, o Baby Shark, é aquela coisa que você está acostumado, né? Ah, mas você faz uma dança aqui, dançarina de Baby Shark no ritmo. Ah, gosto. Tem uma técnica ali, tem performance. E casada com um brother meu, que é o Krika, que está aqui. E aí, Krika? Familhinha. Familhinha. É o dinamarquês mais brasileiro e mais manobral que eu conheço. Você é... Por dentro você é manobral, cara. Eu amo. É muito brother. Porra, prazer é meu, cara. Oi, Joel, eu já vim no seu podcast, eu estava aqui pensando qual foi o número do episódio. Você viu. Foi nos primórdios, quando era em Santos, a gente falou de BBB. Muito assunto, né? Faltou esse aí, ó. Caraca, faltou o BBB. Ex-BBB. Ah, é. Tipo, ex-BBB. Rainha do rolê aleatório. Ex-BBB 2000. Cara, assim, muita experiência, né, Ju? Bastante. Eu nunca tive medo de me jogar. Eu acho que isso enriqueceu muito essa trajetória, né? Sim. Então, o que aparecia, as oportunidades que vinham, eu falava, bom, isso vai me ensinar alguma coisa. Não, mas ó, se liga. Olha só. Você foi vice-campeã mundial. Cara, peraí, pô. Deu boa. Eu patinei quase 20 anos, né? Bastante, né? Então, você patinava, era dança... Ao mesmo tempo que você patinava, você fazia o quê? Fazia jazz. E aí, depois dos 17, eu trabalhei como modelo, né? Um tempo. Tá bom. Animei, festinha infantil. Mas com 17, você era atleta ainda? Ainda. Ainda era atleta. Tava no finalzinho, já. Você foi vice-campeã mundial em que ano? Em 2000... Faz 20 anos. 2002. Na Alemanha. 2002, você tinha uns 15 anos, mais ou menos? 17. 17. Então, você era modelo, atleta, vice-campeã mundial, patinou, é de Santos, lá no Clube Internacional, que, aliás, é um celeiro da patinação, né? Eu patinei lá, no Vasco, no Caissara, que saudade. Você é patinando no Caissara? Também. A tua patinação é aquela de... Eu não sei o nome. É o quad, é a patinação artística que tem duas rodas na frente e duas atrás. Aquele que é ótimo pra você levar aquele tombo que voa, com as pernas pra cima. E aí, é taco de madeira, né? É. Aliás, eu não sei se taco... Taco quer dizer de madeira, né? Acho que eu fui... É. Tem as quadras de madeira, hoje em dia tem algumas de cimento, mas a gente patina onde for. Até na Anacosta, na Avenida Principal, lá de Santos, eu já patinei nos eventos de Natal. Santos sempre incentivou muito o esporte, né? Sim. Então, a prefeitura, vira e mexe, fechava tudo pra gente se apresentar. Então, eu já patinei tudo que você pode imaginar lá. No meio da praça, na Avenida, na melhor quadra, no Campeonato Mundial. Me deu muita bagagem. E outra coisa, viu, galera? É de Santos. Porque aqui, eu sou um cara, assim, super, né? Eu nem trago a galera de Santos. Não. Quase nunca. Quase nunca. É alguma coisa que tem na água, né, Jú? É, tem alguma coisa na água de Santos, cara. A galera de Santos é muito talentosa, né, mano? Tem muita gente boa lá, né? Saiu muita gente boa de lá, né? Me diz uma coisa. Com tanta coisa que você tá fazendo... Deixa eu melhorar. Com tanta coisa que você já fez, com tanta experiência que você já acumulou... Vou começar de trás pra frente, tá? Geralmente, a turma fala assim, pô, conta um pouco da tua história e tal. A gente vai chegar nesse momento. Mas com tanta experiência que você já acumulou... Hoje, a essência do que tu faz... Qual a essência do teu negócio? Joel, eu já me vi em momentos em que eu tinha o sucesso, em que eu tinha a performance, eu tinha as oportunidades e eu não sabia quem eu era. Como você entrega o seu melhor potencial quando você não sabe exatamente quem você é e o que você veio pra fazer? E muita gente tá nesse lugar. Inconscientemente, eu fui criando caminhos, especialmente na internet, pra me reencontrar, pra servir, pra me sentir útil pras pessoas e poder ajudá-las nessa trajetória de reencontro com quem elas são, com o melhor que elas já têm. Porque a gente fica muito caminhando numa ansiedade, rodando em círculo atrás do melhor. É a melhor versão. É aquela coisa. Mas será que a gente tá olhando pra quem a gente já é? Pro melhor que a gente já tem? E colocando isso pro mundo? Porque a gente precisa validar. A gente precisa primeiro encontrar. Depois validar. E colocar isso pro mundo. É um trabalho de autoconfiança e também de amor próprio. É o principal que eu faço hoje com o meu conteúdo. Se eu vou falar de comportamento, se eu vou entregar as ferramentas que eu tenho das minhas formações, que desde 2016 que eu mergulhei mesmo no autoconhecimento, pra tentar me reencontrar, quando eu já tava no auge da internet, eu fui compilando tudo isso. A minha experiência no yoga, na meditação, pra entregar pras pessoas ferramentas, pra elas poderem se ajudar. Pra elas saberem quem elas são. Porque aí sim você deslancha, aí sim você voa. Aí sim você colhe frutos nos seus relacionamentos. Seja na sua profissão, seja na sua casa, no seu relacionamento. Porque se você tá perdido de você, você fica ali tentando se encontrar e você não tá ali olhando pra esse valor. Então muito do que eu faço hoje é pra, principalmente as mulheres, né? Meu público é noventa e tantos por cento feminino. Mulher, olha pra você. A gente passa uma vida esperando que os outros olhem pra gente, que os outros amem a gente, que os outros validem a gente. E a gente não foi ensinada necessariamente a fazer esse movimento de dentro pra fora. E quando a gente acha esse lugar, muda. Muda. Então, olha só. Você tá me dizendo que no auge da performance, você... Eu anotei aqui. Você se olhou... Deixa eu melhorar até. Já aconteceu algum momento de você estar no auge da performance de alguma dessas atividades que eu falei aqui, você se olhar e não se encontrar? Sim, com certeza. Me dá um exemplo. Quando que foi que aconteceu isso? Primeira vez que aconteceu isso foi na patinação, quando eu era favorita. Na época que eu ganhei Campeonato Brasileiro, eu tava indo pra... Naquela movimentação pra ser escalada pra Mundial, eu era favorita. Ok. E eu tava totalmente focada em preencher o quê? A expectativa que o meu time, que o público, que a minha família tinha sobre a minha performance. Porque eu era favorita. Então, eu tinha que ganhar aquela medalha pra provar pros outros, né? Mas você queria também? Queria. Mas era um movimento muito mais forçado de pressão que eu encarei isso como pressão porque é aquela coisa, né, Jó, na vida. Não é o que acontece com a gente, é a forma como a gente reage. Então, naquele momento, eu reagi a essa expectativa botando uma pressão imensa. E daí, Campeonato Brasileiro, lá em Blumenau. E eu tava indo muito bem. Eu ia fazer meu último circuito de uma prova que é muito meditativa. imagina assim, que tem uns desenhos na quadra, no piso, e você tem que patinar por cima e fazer manobras sem sair da linha. Então, é foco, é entrega e é um silêncio. Eu caí uma canetinha, que nem a Malu jogou a caneta aqui, caiu uma caneta. Se você não tá meditando naquela linha, eu perdi. Naquele momento, eu me perdi. Dessa concentração, desse foco. Pela pressão imensa que eu tenho que fazer o meu melhor, o meu melhor, o meu melhor, o meu melhor. Só que não é assim. Eu sei fazer isso. Eu treinei pra isso. Eu fiquei ali, gerou uma insegurança, um medo. Você foi atleta, você sabe que às vezes vem. Você sabe o que você tem que fazer, mas se você perdeu esse foco, desconcentrou... Na hora H. É um flash. E esse flash, eu fui lá e errei o negócio. Você lembra o que você pensou? Eu queimei. Medo. Me veio um medo. Me veio quase um pânico na hora, porque eu tava na última voltinha. E aí eles falam que quando você queima, você invalida. Queima é quando você bate o pé no chão. Eu fiz a voltinha e pum, bati o pé no chão. Falei, perdi tudo. Perdi tudo. E o medo era do que, Ju? De errar. O medo de errar faz a gente errar. Faz a gente errar. Foquei no erro, errei. Total. E assim, eu perdi pra quem? Pra mim. Pra mim. Naquele momento, eu acho que foi a primeira vez na vida que eu entendi, de alguma forma, com os poucos recursos que eu tinha, novinha, com 16 anos, que eu falei, cara, a minha cabeça não acompanhou o preparo que o meu corpo tinha. a minha mente não sustentou o preparo que o meu corpo tinha. É a minha mente, é esse trabalho do desenvolvimento que hoje você faz, que hoje eu faço. Mas ali não ficou tão, ali você percebeu que aconteceu algo, mas não tem essa, óbvio, não tem essa clareza do que algo que é esse hoje. Não, não tinha. Aí se repetiu mais vezes. E assim, o que que acontecia? Conversar com técnico e tal, não tinha esse cuidado da saúde mental. Não, nem falava disso. Não falava disso. Então assim, naquele momento eu errei. Amarelou, pô, caraca. E assim, posso te falar pra mim? Posso te falar? Eu não tive essa regeneração emocional. Eu nunca mais fui a mesma no esporte. Eu não consegui voltar a mesma performance. Caraca, Ju. E isso é uma dor imensa que eu tenho, porque era o fim da minha carreira. Eu tinha... E já aconteceu isso com isso? E aí você fala, meu, eu encerrei minha carreira mediana. Eu era a favorita. E é uma dor que você tem. E às vezes é você que tá ouvindo a gente. É sobre a sua carreira. Você tinha tudo pra alavancar aquela empresa, aquele negócio, quando você recebeu um cargo que você queria tanto. E a sua saúde mental não te ajudou a entregar pro mundo a sua performance e o seu melhor. Isso por muitos anos foi uma ferida que eu não soube cuidar. E eu não tinha recursos na época. Aí veio o campeonato mundial, fui vice-campeã, só que daí mais uma vez, vice. Ô, Jô, mas vice é top? Vice é top, Jô, mas olha quanta interpretação a gente dá pro nosso resultado. É top. Hoje eu sei que é incrível, tipo, pouquíssimos atletas de patinação do Brasil tem a medalha que eu tenho lá em casa. Só que se você entra nessa onda de não tá bom o suficiente, e vamos conversar, tem dois caminhos. Tem como você se exigir pra melhorar, pra aprender, pra se lapidar. E tem como você olhar o seu resultado e você se diminuir por ele. Que é o lance da validação que eu falo. Se você não olha, se você não valida, você sempre vai estar com aquele sentimento que não foi bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente. Aí fica naquele ciclo. Então, na época... Jô, isso eu te entendo 200 milhões de pessoas. Eu vou te falar uma ligação telefônica, uma das primeiras que eu fiz depois que eu ganhei, falei pra minha mãe, e a minha mãe vibrou muito por mim. Minha mãe é incrível. Foi a maior guerreira. Aí minha mãe... Imagina, você conquistou o negócio da sua vida e você liga, mãe, vice-campeã, olha tudo que você fez pra eu estar aqui. Era mãe-trocínio, né, Joel? Meu pai faleceu, eu era pequena. Mãe-trocínio. O quanto que ela abdicou pra eu poder estar lá brilhando no esporte. Cara, eu consegui. Aí na época eu tinha um namoradinho, liguei, aí atendeu a mãe dele. Ligação internacional, você tinha que ir numa cabine telefônica, pagava uma nota em euro pra falar um ou dois minutinhos e eu liguei depois pra eles. Aí eu falei, ai, tia, consegui, nossa, medalha de prata, não sei o que. Ela, nossa, que pena. Eu peguei a interpretação dela pra mim. Que pena. a minha mãe, filha, que incrível. Olha como uma mesma coisa gera interpretação. E se você não tem isso dentro de você, do que significa pra você, você fica vulnerável à mercê das interpretações e muitas vezes você vai cair naquela que diminui. Porque você, eu não tinha maturidade ainda, né? Fala, não, o que que é isso? O que que isso significa pra mim? Era incrível. Aí daqui a pouco a pessoa falou, ai, mas que pena. Na hora eu não soube nem o que falar. Eu falei, puxa, na verdade foi tão perto do ouro, né? Será que um dia na vida a gente vai conseguir esse ouro? Nunca mais, né? Tipo assim. Então, a gente tá sujeito todos os dias a essa margem de erro que é uma interpretação negativa que vem de fora. E se você não tá muito consolidado com o que você acha dos seus resultados, vem uma coisinha e te desfoca. E hoje você consegue explicar isso com maestria? Com certeza. Na época, não. Não. Você percebe outros momentos que aconteceram situações similares, assim, super bem, no topo da performance do que você tava fazendo e de repente... Ah, você vai saber aqui fácil, BBB. BBB. Como é que foi? Eu queria muito, né? Eu fui achada por um olheiro, porque eu trabalhava como modelo. e as pessoas ficam ah, nossa, mas que legal, porque daí a gente põe lá dentro. Não. E é muito louco, porque você passa por muitas etapas. Então, você tem que se provar. Eu tentei duas vezes. A primeira, tinha acabado de fazer 18 anos. Pensa nisso. Aí eu fui pro Rio, você faz aquela bancada com todos os diretores, produtores, tá metralhada. Pensa na sua chinelada que você dá na palestra. 10 pessoas, se a gente sabe mesmo. Não tinha. Por mais que no esporte a gente ouça esporro, berro, aquela coisa, existe pressão, nada se compara. É uma situação nova. A maioria de homens ali, pá, menininha de 18 anos, eu quebrei. Eu não soube vender, né, fazer o meu pitch. Eu não soube vender a minha segurança, o meu potencial ali naquele momento. eu estava sentada com a minha carinha bonita e daí não passei. Você precisa se provar ali naquele momento, né? Eu estava me formando em jornalismo no ano seguinte e trabalhando super bem como modelo com contrato internacional. Fui para a Turquia, estava trabalhando bem, feliz da vida, ia para a Coreia do Sul, depois eu ia para a China, daí pronto, cheguei lá na Turquia. Eu fiquei doente, eu tive apenas meningite. Pense nisso. Estava começando a minha carreira internacional, pronto, vem lá. Fiquei doente, hospitalizada. Quando eu saí do hospital, a galera da agência falou assim, olha, porque daí amanhã você tem que cumprir isso e isso, fazer essa foto, aquela campanha. Falei, gente, mas o médico falou para eu ficar sete dias de observação, né? Eu morava em uma casa com nove modelos de todos os lugares do mundo e um banheiro. Perrengão, perrengão. Pensar, modelo internacional, aquela coisa, perrengão. Mas estava lá aprendendo a viver, né? Sim. Aí eu falei, gente, não, não tem condições de eu continuar cumprindo o contrato. Daí naquele momento eu tive alguma maturidade, alguma lucidez de falar, não, esse não é o meu lugar. Eu não sou um cabide de roupa para a pessoa achar que eu acabei de sair do hospital com meningite e quer me colocar em três trabalhos não tinha condições. Quebrei contrato, voltei para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás. Já estava formada em jornalismo e nem no jornalismo ia e nem como modelo ia. Falei, quer saber, eu vou tentar aquele BBB de novo. Quantos anos? 18. 18 para 19. Aí passou, tinha 20. 20. Passou dois anos, Pulei um ano que estava me formando em jornalismo, não tinha cabeça para pensar nisso, queria meu diploma, queria muito. Aí beleza. Vou tentar aquele BBB de novo. daí sim eu já fui diferente. Eu entendi o que eu errei da primeira vez. Falei, meu, ninguém está interessado em saber só seu lado bom. Porque eu sempre fui uma pessoa calma, harmônica, eu me dou bem, sou comunicativa, eu sou feliz nas festas, mas eles não estão só interessados em saber qual é o lado. Cadê o lado obscuro aí? Exato. Era isso. E eu entendi que isso faltava. Porque daí... É narrativa, né? O cara quer contar uma narrativa. Total. E daí, eu fui muito sincera, assim, no que eu achava que eu trazia do lado sombra, né? Que a gente tem a luz, tem a sombra. Daí consegui falar mais segura de mim, fui mais incisiva, não tentei fazer aquele papel só da boazinha. A turma que estava com você lá avaliando na primeira era a mesma na segunda vez? E eles... Eu lembro de algumas caras, mas... O cara olhou, essa daqui já veio aqui, né? Está de novo aqui, né? Está diferente. Está diferente. Ela está diferente. Aí depois que você consegue vender, né? O que você traz de melhor e de pior para aquela banca de umas 20 pessoas, você faz um monte de exames, né? Psicóloga, psiquiatra, exames físicos, tudo que você pode imaginar. E aí sim, eu entrei. Em 2008. auge, né? Auge. Estouro. Até porque eu ainda trabalhava como modelo. O que era a minha intenção? Eu falava, fazer meu pé de meia, né? Porque minha mãe, guerreira, fez o que pôde, tudo o que ela pôde para dar uma condição para mim. Falei, meu, quero a minha independência financeira, ajudar a minha família, aquela coisa toda. Queria sim o dinheiro e queria também a oportunidade, meu. A fama. De repente, começar a trabalhar ali na Globo como apresentadora, como repórter. Era esse o meu objetivo, era garantir minha vida profissional. Me dei. Fui super bem, 63 dias dentro da casa. Ganhei um monte de prova, me dei bem com a galera, me diverti pra caramba. Acessei a minha intuição de uma forma que eu nunca tinha feito antes. Porque imagina você estar num lugar isolado. Sim. Sem nenhum ruído externo. Assim, você não tem interferência nenhuma do mundo lá fora. Você começa a olhar pra dentro. Então eu tinha uns insights nas provas, eu falava, não, é por aqui, por ali. Então foi muito interessante começar a me ouvir. Eu sempre fui uma pessoa que olhou muito pra fora porque os outros queriam de mim, porque os outros esperavam. Então eu comecei a ouvir ali de dentro. E fui indo e fui bem. Só que eu saí. Deixa eu te falar. É, só uma dúvida que me veio aqui. Você conseguiu dar um olhar super positivo pro BBB agora? Você falou assim, o fato de não ter barulho externo fez você se ouvir. Então ele te ajudou nisso? ele lapidou isso em você? Lapidou, só que... Hoje, agora em 2022, né? Lapidou enquanto eu tava lá sem o ruído. Depois que veio com barulho. Depois! Depois! Eu me... Eu ouvia demais dela. Ouvia demais. Quando veio pra fora? É. E você tem que saber filtrar. Você tem que saber filtrar. E eu não tinha esse recurso. Eu ficava muito... Quando eu falo vulnerável, gente, vamos fazer aspas. O que é vulnerabilidade pra você, Joel? Conta pra mim. Pra mim, vulnerabilidade não é aceitar seus pontos frágeis. Se apropriar dele. Você se apropria dele. Porque muitas pessoas têm dificuldade de avançar, de se entender, porque ela não se apropria de uma realidade. Pô, cara, eu... Isso aqui não tá legal. É frágil. Eu não entendi. Eu não aprendi. Eu não desenvolvi. E mostrar uma vulnerabilidade, pra mim, é um ato de coragem. Exatamente. É um ato de coragem. E é isso que eu trabalho muito na minha audiência hoje. Muito. Qual é o significado que você deu pra vulnerabilidade? Porque exige força e exige coragem pra você se mostrar como você é. Só que naquele momento era a vulnerabilidade distorcida, que muitas vezes é o significado que as pessoas dão. Eu sou frágil, eu sou fraca. Não, não é bem isso, né? Então, naquela época, eu me sentia vulnerabilidade, eu sentia a vulnerabilidade nessa distorção. Meio que um vitimismo, assim. Dos ruízos externos, dos ruízos que vinham, do que as pessoas pensavam, do que elas julgavam. Então, assim, eu fui muito bem. Daí eu saí num paredão em que estavam dois melhores amigos, as torcidas se juntaram. Tipo, eu saí por um triz, assim. Foi... O Honey sabe. Honey? 50 e quantos por cento? Que isso, cara? Tipo, 51, né? Eram três. Não, era... Crica, você não ligou? O que você tá falando lá? Ele nem sabia de nada. Não, então foi muito louco. E, assim, eu não esperava. A minha cara... Quando o Bial... Era o Bial, né? Quando o Bial falou... Juliana, fez um discurso lindo. Eu achando que tava falando pra algum dos dois, estavam comigo. Eu falei, não... Fiquei branca. Branca. Bugou. Bug do milênio. Tela preta. Sou eu. Parece, assim, a sensação que eu tive, às vezes me perguntam, qual foi a sensação que você teve? Parece que eu tava ali no útero da mãe, quentinha, protegida. E, de repente, me arrancaram. Sai agora. E aí, eu saí. Eu não tava preparada, não tinha nem cogitado essa possibilidade. Aí, bum, vem tudo de uma vez. Tudo que me amavam, tudo que me odiavam, tudo que me idolatravam, tudo que me criticavam. Pra onde eu olhei... Por fora. E eu olhei pro lado do... Da coisa negativa. Da não aceitação, da rejeição. Eu achei que eu tinha sido super rejeitada em sair naquele momento. E, na verdade, tinha, tipo, um mundo de gente me esperando com carinho, que torceu. E eu fiquei muito tempo ferida. Porque saia antes da hora, na minha opinião, né? E aí, naquele momento, né? Que nem você perguntou, o que que isso fez com você? Me bagunçou demais. Me bagunçou demais. Mas, gente, toda bagunça em cima. Toda inquietação que tem lá dentro é um convite. Só que, naquele momento, eu muito menina, aproveitei todas as oportunidades, fiz esse tal do pé de meia, consegui ajudar a minha família e tudo, mas, por muitos anos, eu fiquei presa num sentimento muito grande de rejeição. Porque eu já carregava isso dentro de mim, sabe, João? E depois, com terapia, que eu fui entender. Pensa, eu sou filha de uma mulher, que, quando engravidou de mim, foi rejeitada pela mãe. O significado que eu dei lá na barriga é que eu tinha sido rejeitada. E eu não sabia. Eu não sabia porque toda vez que eu errava, eu paralisava. Porque eu senti que eu fui um erro, né? Logo que eu cheguei, que eu tava estreando na existência, cara, minha avó ficou cinco anos sem falar com a minha mãe. Minha mãe escolheu me ter com uma força absurda. Então, eu sempre tive essa ferida da rejeição. Por isso que eu falo muito sobre isso nos meus conteúdos, porque muita gente também vive isso e, às vezes, nem sabe por que que tem o que tem, as inseguranças que tem, os medos que tem. Então, é um trabalho de cura, querendo ou não, que eu faça um trabalho de cura há muitos anos com essa galera, era porque eu fui me curando junto. Junto com elas. E o BBB, ele escancarou, assim, no meu lado da rejeição, da insegurança. Enquanto eu tava lá no auge, todo mundo que olhava de fora, nossa, que incrível. Bombando. Uau! E eu presa ali nos meus julgamentos e... Mas dá um exemplo, assim, de uma situação... Masteriza... Masteriza, masteriza não, concretiza. Deixa concreto isso pra gente que tá vendo e ouvindo, assim. Tipo, sei lá, você sai do BBB, você aparece lá no Projac, sacou? Se ela aparece, sei lá, no Serginho Groisman, não sei, sabe? Nossa, eu fui em todos, na Angélica, na Ana Maria Braga, no Faustão. Aí você foi, na Angélica, na Ana Maria Braga, no Faustão, TV, aquele negócio, a galera te reconhecer na rua, para, loucura. Eu não dava pra andar na rua. E ali, rolou esse tipo de pensamento? Total, eu tava perdida de mim de novo. Como eu me encaixo pras pessoas me aceitarem? Esse era o pensamento? Total. E sem saber o que fazer? Porque eu não me aceitava ainda. Mas o que que, quando você fala não me aceitava, como assim? O que que você não, qual era a parte que você não se aceitava? Pra gente que tá vendo aqui, olha só, turma, e é animal esse papo. Porque tem muita gente que vai se identificar aqui. Já tá identificado. Se liga, eu vou fazer um checklist aqui agora. Beleza? Você tava com quantos anos? 37. Não, naquela época? Ah, nossa. Então? 22. 22. Tava com o dinheiro no bolso? Tava. Check. Tava conhecida? Muito. Check. A galera lá fora orgulhosa? Muito. Check. As marcas vindo atrás? Muito. Muito. Tinha trabalho que não conseguia nem caber na gente. Tava negando, né? Tava. Não dá, não dá, não dá. Então, check. Cachê aumentando? Sim. Sim. Visão de mundo ampliada? Não muito, porque eu estava presa. Visão de mundo profissional ampliada? Ah, sim. Com certeza. Beleza. Check. Realizando o sonho de conhecer pessoas incríveis e falar... Não, viajando. Joel, tudo. Beleza. Tudo. Isso aqui tava acontecendo. E o que que tava acontecendo... Isso aqui fora, né? É. E o que que tava acontecendo dentro? Cria tua lista aí. Eu tava incapaz de reconhecer esse auge, de sentir esse auge. Porque eu tava vivendo ainda, sei lá, muita dor, muita confusão, muita ferida emocional e... E é muito louco isso, porque as pessoas que passam por depressão, por ansiedade, você tem uma distorção da realidade. E muitas vezes isso é químico. Então, eu imagino que naquele momento eu tenha tido algum princípio de depressão que me impediu de sentir. Você fica anestesiado, Joel. Então, me impediu de sentir esse sucesso todo. Cara, hoje quando eu olho pra trás, eu falo, meu, olha que incrível isso. Mas naquela época, eu sei lá, eu sentia muita dor e eu não conseguia sentir essa realização. E também tem um motivo. Tá. Porque eu sempre tive a necessidade de contribuir com algo, de ajudar em algo. Eu não tinha o servir pras pessoas. Então, assim, beleza. Dinheiro na conta, ótimo. Era uma meta, check. Oportunidade, viagens, glamour. Aquela coisa, tudo. Visibilidade. Mas eu não me sentia útil. Como eu tô ajudando e contribuindo pra vida das pessoas? Não tava. Não tava. E daí a rodinha não... Entendeu? Tava naquele ciclo ali do, mas por quê, por quê, por quê? Não tava porque não tava ou não tava porque você acreditava que não tava? Eu acreditava que não tava. Mas hoje olhando, tava ou não tava? Ah, eu não sei se eu vi esse valor todo. Eu não tinha uma entrega. E aí na internet eu encontrei esse caminho. Como eu posso começar do zero sem ter que usar aquele holofote pra me alavancar pras pessoas verem quem eu realmente sou? Uhum. Entregar algum valor pra elas e fazer com que elas se sintam melhor com a pessoa que elas são. E aí a internet me trouxe. Porque assim... Eu tive portas abertas na Globo. Só que nenhuma delas era exatamente pros caminhos que eu queria. Então eu queria muito ser apresentadora, jornalista, aquela coisa. E daí eu acabava indo pro entretenimento como atriz e tal. E em algum momento eu tive algum discernimento de falar, gente, beleza, você aproveitou tudo aquilo, mas... O que você quer realmente? E aí eu fiz uma força enorme pra me provar, entendeu? E daí eu voltei pro jornalismo como repórter, só que eu passei muito tempo, Joel, fazendo força pra me provar. Isso foi bom. Porque sabe quando te abrem uma porta e você fala não, eu sou mais que isso. Então isso é bom. Só que ao mesmo tempo eu fazia essa força pra me provar. Então, quando eu comecei a trabalhar como repórter, quais eram as reportagens que eu mais queria pegar? Entrevista em inglês, em espanhol, que era meu, mostra que você é inteligente, mostra que tem alguma coisa aí na sua cabeça, mostra o quanto você estudou. Então eu fui repórter internacional. E daí eu fui sempre, sempre querendo um pouco mais pra me provar, só que eu não tava me aprovando. Eu só queria que os outros aprovassem. Então esse processo de validação que eu falo tanto hoje não existiu da minha parte. E eu vejo o quanto eu perdi na minha vida por nem ao menos ter olhado e falado, meu, olha o meu valor. Porque tem valor quando você cai, tem valor quando você erra, tem valor quando te criticam, tem valor quando você é rejeitado. Só que você precisa se dispor a se abrir e enxergar esse valor. Como isso me fortalece? O que isso me ensina? Como eu me reinvento? Eu não me fazia essas perguntas. Eu tava só no momento da... criando uma força imensa, criando uma contração, sabe? Uma resistência. E não era fluido. Teve algum clique? Teve alguma alvirada de chave que você mudou de me provar para me aprovar? Sim. Muito. Quando eu tava lá em 2016 com quase um milhão de inscritos no meu canal do YouTube, que era um marco na vida, né? Porra, era bizarro. Tem uma galera muito fiel, Joel. Uma galera tão fiel que tá comigo até hoje. E assim, eu ensinando maquiagem, foi assim que eu comecei, né? O meu servir, a princípio, foi ensinar maquiagem pra fazer as mulheres se sentirem mais felizes, melhores com quem elas eram, né? Que elas se sentissem bem. Pudessem se sentir mais bonitas. Era o jeito que eu tinha de ajudar. Era o que eu sabia na época, né? Uhum. Aí foi indo, 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 indo. Aí era uma época que eu tinha uns contratos incríveis. Tava lá, Paris Fashion Week. Em todos os lugares bacanas, as marcas melhores e o canal crescendo. Sempre muito maquiada, produzida, montada. E aí eu olhava aquilo e falava, meu, por que eu tô me sentindo igual Big Brother de novo? Não é possível, eu tenho algum problema. Eu tenho algum problema. Será que eu sou insatisfeita? Ou será que eu sou ingrata? Porque eu tava alcançando algo incrível que poucas pessoas tinham. e, de novo, eu tô com essa inquietação, sentindo vazio. O que, raios, é isso que tá acontecendo comigo. E aí, na época desse Paris Fashion Week, eu escalei meu primeiro vulcão. Com duas amigas que são totalmente opostas desse mundo da imagem e da moda. que são fora dessa bolha. E daí, quando eu escalei aquele vulcão... Fora de qual bolha? Da imagem. Das aparências. Tá. Que a gente pode chamar de vaidade. Existe superficialidade também. E elas são... É outro rolê. Tá. Elas me trouxeram de volta pra vida real. Quando eu escalei aquele vulcão, era 5 mil metros de altitude, Joel. Chega uma hora que você não tem mais fôlego. E eu escolhi, eu falei, meu, eu sempre gostei de me desafiar. Não vou usar cilindro de oxigênio. Eu vou até o final. Assim. O seu cérebro, quando tá faltando oxigênio, começa a dar um bug louco. Eu sentava no meio do deserto do Atacama. Eu falava, meu Deus do céu, como eu vou fazer pra chegar? Tá. Um passo cada vez. Vai, Juliana. Vai, vai, vai. Chorei. É. Faltou fôlego. E eu fui indo. Eu fui indo. Eu fui indo. Depois de não sei quanto tempo. Acho que eu levei o dobro de tempo pra chegar lá em cima. E o guia, ele subiu com a mulher correndo, Joel. Correndo. O esporte deles é escalada, corrida, nem sei o nome, de vulcão e eu morrendo, dando um passo. Tipo, de cada vez, o primeiro possível. É. Mas naquele momento me deu um clique. Se eles sobem correndo, é porque dá. É porque eu não tô preparada, mas dá. Como que você pode olhar pra sua volta, pras coisas que às vezes você acha que nem são possíveis e se treinar minimamente pra dentro do seu possível se melhorar. Então naquele momento me deu um negócio. Quando eu cheguei lá em cima, eu chorei muito, muito. Cinco mil, eu tenho até tatuado aqui, deixa eu ver. Cinco mil seiscentos e quatro metros de altitude. E eu falei, cara, foi a maquiagem que me trouxe até aqui? Não. Foi o meu look? Não. O que que me trouxe até aqui? Eu, com a minha conversa interna, vai, mais um passo. É mais um. Naquele momento, eu falei, meu, é o quanto eu vou ser a minha maior incentivadora. Nunca tinha sido. Nunca, patinando, olhei pra mim e falei, meu, você quebrou tudo. Você treinou cinco horas por dia, cinco dias por semana durante cinco anos. Parabéns. Eu nunca fiz isso. Quando eu escalei aquele vulcão, olhei pra mim e falei, você é incrível. Você subiu sem oxigênio. você foi com a sua perna e pela primeira vez a minha mente acompanhou o meu corpo e ajudou o meu corpo a chegar lá. O corpo quebra, Joel, você sabe disso. Se a nossa cabeça não tá funcionando bem. Se as nossas emoções não estão em dia. Foi ali que eu falei, eu preciso estudar comportamento, desenvolvimento. eu preciso saber como fazer a galera entender que cuidar da emoção e da cabeça vai fazer elas chegarem mais longe porque não é mais a maquiagem que vai levar alguém pra esse próximo nível. E não tem nada de errado. Amar maquiagem, eu amo. Hoje eu super me maquiei e passei até meu melhor brilho da Rihanna pra estar aqui com você. Eu tô vendo tá ilusente aqui o negócio. Mas eu entendi que dá pra ir mais fundo. Como eu levo a minha galera pra esse lugar que eu consegui. Todo dia a gente pode escalar um vulcão. Mas a gente só consegue se a gente for a nossa melhor e maior incentivadora. Não adianta todos vocês estarem lá vai! Se dentro do seu diálogo interno você tá falando você não é boa o bastante. Ali eu entendi muita coisa. E eu olhei pra um grupo de pessoas eu tava na época criando o Zen meu aplicativo de meditação porque daí eu comecei a entender vamos fundo como que a gente pode se melhorar. Me encontrei no yoga na meditação e olhei pra uma galera que performava pessoas que eram alto astral que eram ótimos amigos ótimos conselheiros era um grupo de amigos nossos que são amigos até hoje que são nossos sócios também alguns são nossos sócios no Zen e falei gente o que vocês fazem? sabe aquele lance de se cercar dos melhores? Aquelas amigas que escalaram o vulcão comigo essa galera eu falei o que vocês fazem? a gente fez aí sei lá todas as formações de PNL PNL? o que que é isso? Programação neurolinguística o que que isso faz? te ajuda a trabalhar suas emoções quebrar crenças limitantes aí você ganha um monte de ferramenta como assim ferramenta? umas técnicas você usa com você pra despertar falei tá bom fiz uma formação duas, três depois me formei como coach assim eu descobri um mundo novo e junto com yoga meditação pra ter também o outro lado né ah Joel nunca mais nunca mais eu fui a mesma e isso me deu ferramenta pro resto da vida e aí em 2016 eu comecei a trazer isso pro meu público só que imagina eu quero que você faça as suas previsões do que aconteceu porque isso é muito bom em análise né comportamental eu entregava a maquiagem pra galera moda do nada ela mete a louca e começa a fazer reflexões ah falei eu saí do curso de coaching muito louca então querendo já tinha um milhão eu acho naquela época ou tava chegando ah não tava chegando você deu um cavalo de pau virou o busão a direção falou é pra lá é outro caminho que eu tô indo agora muito louca eu sempre sonhei em ter uma cobertura era um dos meus objetivos de vida e naquela época eu e o Crica a gente já tava casado só que era outra realidade de momento de vida de carreira financeira e a gente mirando na cobertura a gente ia ter metido os pés pelas mãos e naquela época eu falei tira os excessos tira os excessos o que que é essencial pra você daí foi quando eu fui ler Essencialismo 2016 livro predilato da Lava fui buscar o minimalismo aham ai Joel só que você sabe eu me jogo eu zerei eu não usava quase mais maquiagem eu só comecei a usar roupa neutra lá eu virei uma página em branco pra descobrir quem eu era a gente saiu de um apartamento aí eu tinha na época do BBB eu comprei uma sala comercial vendi eu fui administrando aquele dinheirinho e comprei um apartamentinho na planta de um quarto num bairro super legal lá de Santos era a minha alegria de vida só que eu sempre falei ah, muito pequeno pra mim muito pequeno pra mim como assim pequeno a gente era solteiro aí eu falei não receta receta seus padrões eu tava andando com uma galera que era uma mentalidade muito expansiva mas eu tava na mentalidade deles e não na minha eu falei qual é a minha mentalidade receta vai pro procura o seu essencial daí a gente foi pra um apartamento menor com uma decoração minimalista cara eu fiz um bazar beneficente eu vendi 70% das roupas sapatos acessórios maquiagens eu enxuguei o que que acontece excessos bagunçam a gente beleza enxuga acha o seu e aí comecei os conteúdos de comportamento eu fiz esse vídeo e esse vídeo tipo assim explodiu aí uma galera meu que incrível eu me identifico com o que você tá falando de você viver uma vida pros outros pelas imagens e se perder de novo né me perdi de mim cara quem eu era ali o que que eu gostava quem era a Juliana então eu zerei virei uma página em branco pra começar uma história só que meu eu fiz isso muito no auge assim que nem você ter o seu negócio e de repente você fala meu não mudei agora eu vou falar de artesanato sei lá meu só que hoje eu olho pra trás e falo cara que legal que eu me respeitei porque por que que eu me respeitei Joel por que que eu parei de ouvir o ruído porque eu já tava me validando quando eu subi aquele vulcão eu fiz um acordo pro resto da minha vida sou minha maior incentivadora não importa o que for acontecer eu tô lá por mim esse respeito que a gente queria pela gente esse respeito faz toda a diferença porque você não vai mais aceitar menos do que você merece você não vai mais aceitar desaforo você não vai mais aceitar que te falem que o seu lugar não é ali se você achar que é aí mas ainda tinha muita coisa pra ser trabalhada porque eu me aceitei mas eu não sabia direito quem eu era e daí foi ainda essa construção eu queria que eu fui muito parceiro né amor você abraçou muito aquilo tudo naquele momento a gente deu um pause no projeto cobertura durante muitos anos dava pra comprar mas não precisava naquele momento entendeu era pra comprar o que vocês tem hoje exatamente a cobertura olha o que vocês tem hoje demais mas eu já tava não me importava tanto porque eu comecei a perder seguidor aí aquele um milhão começou a caminho inverso só que a sua cabeça ao ver isso qual foi a validação você usa muito esse termo na validação como que você validou tô perdendo tô trocando faz parte é normal vinha a cabeça e falava sou idiota o que você tá fazendo você tá pondo tudo em risco mas aí eu já tinha encontrado a outra voz interior porque gente não vai sumir a sua voz do autocrítico não vai sumir é que nem medo é que nem segurança não existe vai eliminar não vai você vai conviver coexistir a palavra você vai coexistir com seus sentimentos mas você sabe como trabalhar essa inteligência emocional e daí naquele momento toda vozinha que falava assim ah cagou que que você tá louca que que você tá fazendo aí vinha o outro lado confia confia que você tá encontrando seus caminhos e você vai ajudar muita gente a encontrar seus caminhos também sabe uma coisa que é importante a gente falar aqui pra quem tá ouvindo e pra quem tá vendo é que a pessoa ela pode significar errado ela fala assim pô tá com medo de perder seguidor é porque seguidor gente pra quem tá no mercado da influência é dinheiro o nosso negócio ele é baseado em audiência e a audiência ela monetiza o nosso negócio como é que o Joel J ganha dinheiro aqui com o podcast eu ganho dinheiro com o podcast porque isso gera uma audiência as pessoas se inscrevem no canal ao se inscrever no canal tem um negócio chamado AdSense esse AdSense ele traz uma parte do dinheiro que as empresas colocam aqui pro canal o canal se mantém um inscrito ele entra no nosso ecossistema de coisas que tem tá envolvido com influência então quando a Ju fala tá com medo de perder seguidor sim lógico e é resultado porque é dinheiro é finança é o nosso trabalho então eu vi muito isso acontecer Ju agora na política as pessoas pô não vai se posicionar tá com medo de perder seguidor não é medo de perder seguidor galera é medo de perder dinheiro por conta de um posicionamento que as vezes você não sabe então você imagina a Ju subir o vulcão sou uma maior incentivadora dê um clique você deu um 360 na verdade você deu um 180 no teu caminhão e aí você desce você sobe a montanha de um jeito e desce de outro e pensa na pessoa que tem a ferida da rejeição aham volta porque você fala meu a galera tá me rejeitando tá indo embora exato então mexeu numa ferida mas eu já tinha alguma noção de que não eu tenho que ser verdadeira comigo chega né já deu né eu tava fazendo totalmente que queriam que eu fizesse e outra um milhão de seguidores um milhão de inscritos em 2022 não é um milhão de inscritos em 2014 galera o que é um milhão de inscritos em 2014 hoje sei lá 10 milhões de inscritos é outra proporção é outro impacto muito menos gente então a Ju tava lá sei lá meu você tava no ar rarefeito da montanha e no ar rarefeito dos canais do youtube lá era rarefeito também igual tinha era o outro topo do vulcão era era um outro vulcão que ela tava então eu te entendo hoje então eu quero deixar isso claro pra galera porque quando você fala pô vou perder imagina eu tô descendo vou dar uma pivotada nessa na minha vida vou dar uma pivotada nessa na minha linha editorial e a turma pô cara se esse é o assunto eu não quero mais e aí imagina a força interna o recurso interna de falar então tá bom vamos renovar a base vamos renovar a base vamos renovar o assunto porque daí fica quem quer quem se identifica e aí é seguidor qualificado não é só número sim então assim o que eu senti naquela época quando eu tava lá no Rio depois o BBB que daí a Globo abriu umas portas e vieram outras de outras emissoras eu falei não eu vou voltar pra minha cidade nem que seja trabalhar na TV local que tem muita coisa boa e que realmente foi ali que eu me senti útil dentro da minha profissão colocando ali o meu o meu melhor a galera você é louca você vai sair do holofote eu falei tá mas tem também uma questão de honra tem uma luz aqui dentro não precisa de luz de fora com os princípios com o que eu quero um direcionamento daí beleza e nessa época do YouTube de novo você é louca falei tá da última vez que me chamaram de louca deu certo então vambora vão te chamar de louca vão te chamar de louco você tem que comprar essa loucura e meu se deu errado começa de novo começa de novo e vai enquanto você for sua maior incentivadora você vai continuar comprando sua loucura você vai continuar recomeçando você acredita que a pessoa que mais fez mal pra você na vida foi você? com certeza e como é que? Joel no final da minha palestra honrei sua história que eu já fiz no H que eu já fiz em muitos lugares no final da palestra tem uma frase que é uma frase que veio de lá de dentro do meu ser que eu não li em livro nenhum o pior julgamento que você pode repetir o pior julgamento que você pode receber é aquele que você faz repetidamente sobre você mesmo você faz repetidamente sobre você sabe Ju eu vejo que a tua história ela é capaz de mudar a vida de alguém e ela já faz isso ela é capaz você tem essa dimensão hoje você aceita isso? aceito em algum momento você não aceitou? mas dá um frio na barriga é uma baita responsabilidade mas eu assumo ela mas você aceita ela assim toda assim você muda a vida das pessoas? você aceita? hoje você aceita? sim em algum momento você rejeitou isso? eu acordo pra isso sim porque é uma responsabilidade que no primeiro momento eu falava meu você tá ligada que hoje aqui nesse podcast você tá mudando a vida da mulherada? assim espero mas sim porque todos os dias as pessoas vêm e falam aquele podcast que você gravou aquela fala sua é isso vai rolar você vai receber mensagem da galera e falar Ju o seu podcast com o Joel mudou a minha vida você tá ligada nisso? sim Joel olha lá sabe por que eu tô te falando isso? sabe por que eu tô falando isso? porque eu também não tava e como foi pra você? difícil eu escrevi um livro 100% presente e as pessoas chegaram pra mim muitas muitas, sei lá milhares o seu livro mudou a minha vida então vamos lá vamos fazer a anatomia da frase o seu livro que tem as minhas ideias com a minha história escritas por mim mudou definitivamente a minha vida eu falo tenha pau não existe como que eu posso ter mudado? o que mudou a tua vida foi você foi tal, tal, tal é sempre assim não é assim? ajudou muito essa resposta eu te ajudei mas você foi a responsável você abriu espaço você se permitiu porque na verdade é a gente impulsiona transformações é o que eu sinto impulsiona transformações a pessoa fez a transformação dela eu tava ali dando a mão é isso que eu faço eu dou a mão eu ajudo foi assim que você trabalhou a tua cabeça mas é uma coautoria gosto é uma coautoria porque o que eu também quero não quero que a pessoa seja dependente de mim não quero que ela dependa dela que ela saiba que eu dei recurso que ela aprendeu e eu tô dando a mão é uma coautoria eu gostei disso amei porque eu neguei muito isso não, eu não mudei sua vida foi você que mudou eu tava ali te dei um suporte você quis apareci tinha um livro só que eu parei um pouco eu ouvi tanto que um dia me perguntei algum livro Joel mudou a sua vida eu falei um monte de livros mudaram a minha vida eu vou te contar um livro de um cara que eu amo sou apaixonado que é o Jacob o Jacob Petrie eu li um livro dele chamado Óbvio que Ignoramos e era Réveillon de 2016 pra 2017 eu tava com a Lalas na cama e eu li um trecho era duas da manhã eu acordei a Lalas com uma pergunta que ele fez assim onde você é bom e eu cutuquei minha esposa e falei amor onde eu sou bom ela cara o que foi o que foi onde eu sou realmente bom ela não sei parece o crinca não sei aquele livro mudou a minha vida aquela frase mudou a minha vida aquela pergunta mudou a minha vida aquele instante mudou a minha vida quando eu voltei eu falei quais foram os livros que mudaram a minha vida Juca um monte aí eu falei peraí se um livro mudou a minha vida meu livro pode mudar a vida de outras pessoas também e aí eu dei uma eu dei um clique eu falei quando alguém chegar e falar Joel você mudou a minha vida aí eu ao invés de eu falar assim não foi você que mudou a sua vida eu faço outra coisa eu falo é o que foi que eu disse e o que foi que você viu eu fazer porque eu vou fazer mais o que foi que eu disse o que foi que eu disse e aí as pessoas vêm quando você fala saúde, família e trabalho não invertar ordem eu falo opa quando você sobe na sua bicicleta e pedala junto com o seu filho que foi o que eu fiz hoje quando você está no meio da live seu filho mete a mão no teu café joga o café na tua perna e ali é a vida real eu falo mano eu estou mudando a vida da galera sendo eu e qual que é a diferença é que eu estou sendo eu e eu estou tendo a coragem de ligar uma live e falar galera olha aí e o cara fala esse cara é de verdade esse cara é de verdade isso para mim foi muito difícil Ju eu estou vendo você emocionada aí eu sei que você está vivendo isso exatamente isso como que pode a gente mudar a vida de alguém sendo a gente pois é porque os seres humanos se conectam com isso ontem assisti a sua palestra do Caio do Elton da Fabi falei para o Krika ele perguntou o que foi o melhor as histórias das pessoas e acima disso onde elas mais erraram quando a gente enxerga valor no erro quando a gente enxerga valor nos momentos lá que você está nos picos e nos vales transitando e assim vai ser para sempre a gente vai escalar um monte de vulcão só que cada escalada fortalece quando a gente entende o valor honre sua história minha palestra ela é muito sobre gerar valor e aprendizado porque é aquilo que eu passei se a gente está ali só em conflito com o que acha que errou se julgando você não está gerando aprendizado você está só rodando em círculo o ponto da virada é você gerar esse aprendizado como isso me ajudou como isso me fortaleceu o que eu aprendo o que eu trago disso porque daí é bagagem você escalar o próximo vulcão muito mais experiente né você falou dos livros eu sei que a galera que ama a leitura né eu adoro suas sugestões outro dia meu Deus do céu comprei cinco de uma vez Joel pare com isso é esse é o meu vício cada um tem um vício esse é o meu Brené Brown mudou minha vida Brené Brown é uma das maiores pesquisadoras estudiosas de vulnerabilidade e coragem exato ela me ensinou demais e Louise Hay que já está em outro plano deixou um legado incrível de autoconhecimento são minhas preferidas qualquer livro dela gente vai fundo inclusive a Brené para as empresárias que estão ouvindo a gente meu público traz muito né especialmente empreendedorismo materno a Brené tem uma uma linha forte de liderança coragem de liderar né dare to leave conteúdos fantásticos que eu amo e mudaram a minha vida e hoje Ju você fala com a mulherada né sim hoje hoje teu tesão está onde onde que você fala cara que delícia eu acordo penso nisso trabalho nisso olho pra isso eu quero eu quero que as mulheres vejam você quer que elas enxerguem o que que elas são protagonistas elas são protagonistas elas só precisam sentar nessa cadeira você você quer que as mulheres conquistem o que a liberdade de ser quem elas são é o nome do meu livro é o nome do meu curso liberdade de ser a liberdade de ser você e não ficar mais tentando se caber em caixas no que querem no que esperam pra ser aprovada amada aceita não começa tudo isso por dentro eu vou ajudar com que elas se amem se aceitem se validem eu aprendi a fazer isso sim e hoje você sabe ensinar não só sabe ensinar como ensina super bem ensina com palestra você tem uma palestra incrível teu livro é maravilhoso e agora você tá com curso né curso janeiro né tá aí fala desse curso o que que te o que que te impulsionou a falar cara chegou a hora de fazer um um belo de curso minha melhor versão o que eu tenho de melhor 37 anos assim de estruturação lógico se você tivesse 38 seria melhor quando você tiver 45 vai ser melhor mas é a sua melhor versão hoje por que que você decidiu criar realmente um curso pra guiar ser uma guia ser uma mentora ser uma pessoa que segura na mão uma co que você chamou de né eu achei demais isso o que fez você decidir pro caminho da educação eu tô pronta e eu tô inteira cacete pronta inteira muito bom pra gente dar o nosso melhor a gente tem que tá abastecido eu me abasteci de mim mesma durante anos e a maternidade João você aí é pai de três eu sou mãe de dois a maternidade quando eu me pergunto ah legal você tem faculdade pós mestrado doutorado eu falei tem maternidade opa escancara o nosso melhor e o nosso pior que a gente nem sabia sempre me falaram Ju você é uma pessoa tão calma tão centrada e realmente eu sempre tive muita facilidade né e aí nasceram meus filhos eu percebi opa não sou tão calma e tão centrada assim e aí você tem que criar recurso pra no olho do furacão da maternidade se ajeitar e se melhorar por você e por eles e se lapidar a ponto de você também não ficar repetindo os mesmos erros e passar pra eles seus vícios de comportamento suas crenças limitantes e daí eu tô né finalizei meu mestrado em maternidade e tô começando o doutorado e aí sim eu me sinto pronta inteira porque eu tô num lugar em que eu aprendi tanta coisa e eu me sinto eu mesma meu filho fez dois anos parece que foi assim pronto pode voltar pra sua vida agora inteira porque ele dorme ele não dormia né passei mais de um ano acordando oito vezes por madrugada e trabalhando e desequilibrando os pratos e o tanto que eu tive que me fazer bem enquanto eu acordava oito vezes corria trabalhava e cuidava de uma enxurrada emocional eu falei caramba se eu conseguir fazer isso eu quero ajudar mais pessoas a fazerem e aí sim é pronta inteira então Ju esse é um curso pras mulheres que estão vivendo passando o que na vida agora estão vivendo o que como é que elas estão agora e pra onde você propõe levá-las inquietação sabe aquela que eu tive lá em 2016 pô será que eu tô certa será que eu tô errada inquietação é o alarme tocando mude faça uma transição recalcula a sua rota e o que que a gente faz se incomoda rejeita põe pra debaixo do tapete não vamos olhar e as vezes você precisa de alguém pra te dar a mão pra você olhar porque você tá ali frágil por que que eu tô sentindo esse vazio eu não sei quem eu sou isso eu já fiz já passei vamos lá vou dar a mão inquietação transição de carreira redescoberta do self da identidade pós-maternidade ok ou simplesmente o fato daquela mulher que performa que tá na carreira que tá feliz não consegue se validar como era eu também eu estive em todos esses lugares então é pra mulher que finalmente quer olhar pra ela iniciar uma relação muito mais saudável mais amorosa mais acolhedora mas que se incentiva que se desafia sim a gente não tá aqui pra passar só a mão na cabeça não porque por exemplo você falou assim aquela mulher que performa na carreira tem um monte de mulher que são são incríveis máquina de performance máquina sabe lalas 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 é uma máquina de performance mas eu sei que uma das dores dela é abrir espaço pra ela que eu até hoje não sei qual que é esse espaço e que você fala as vezes a gente fala e ela tá ali pá 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 entregando grávida cara eu admiro muito essa mulher eu também mas ela tem e eu entendo que muitas mulheres estão nesse lugar muitas abre espaço pra você sabe uma coisa vou até abrir uma questão com muita educação sobre a minha esposa com muito respeito sobre a minha esposa primeiro sou fanzaço dela a lalas é absurdamente incrível dois é uma mãe nota mil uma esposa nota um milhão uma empresária nota um bilhão um ser humano nota infinito e ela tem um jeito de olhar pro mundo que é um jeito que as vezes parece que nunca é suficiente sabe e não é cobrança minha não nem dos moleques porque ela é presente é dela é dela e a gente conversa pô lalas caramba tá tudo bem take easy vai vida boa vida leve eu sei eu sei e ela geralmente ela fala assim joel a cobrança é minha é a cobrança dela com ela e uma cobrança que só ela sabe né só ela sabe né ela tem uma mínima consciência mas ainda tá no loop né tá no loop e é uma cobrança de tipo de equilibrar os pratos e cara é tudo maravilhoso dentro da minha casa e ela sabe que é tudo maravilhoso mas tem uma cobrança dela com ela mesma que que se não for no minimamente minimamente discutida tem que discutir vamos discutir esse negócio né então tem muita mulher passando por isso e daí tem aquela relação que uma vez entrevistando um amigo nosso Andréa num podcast ele falou pra mim eu fiquei de cara que é aquela relação do fazer o máximo possível versus o mínimo necessário ele falou o que que é melhor eu falei não o máximo possível né a mentalidade que quer entregar tudo pro mundo só que não é o esforço inteligente porque você vai surtar vai cansar a maquinal estoura e eu vou deixar só essa cutucada pra galera que tá ouvindo a gente vendo a gente como você tá na vida com essa relação você tá fazendo o máximo possível eu aposto que sim mas qual o mínimo necessário que é você aprender a ter prioridade é ter o esforço inteligente é saber o que você tem que fazer e não é o tempo todo você tá no máximo chega uma hora que quebra gente então isso mexeu muito comigo num dado momento e eu mudei muito a forma como eu trabalho é o tempo de qualidade com os nossos filhos não é a quantidade sim você começa a pensar no momento no 100% presente e ver valor nisso não é mais e mais e mais e mais não é fazer com consciência com presença com amor é entender que tudo tem sua hora inclusive a gente tem que ter a nossa hora e as vezes a gente não sabe nem colocar ali na agenda sei lá hoje me perguntaram hoje me perguntaram o que que é ser rico aí eu hoje eu tenho a resposta do que é ser rico rico pra mim é dinheiro tempo saúde e paz então tem uma galera que tem dinheiro mas não tem paz tem galera que tem dinheiro mas não tem saúde tem gente que tem saúde mas não tem tempo tem gente que tem tempo mas não tem dinheiro tem gente que tem tempo saúde e dinheiro mas não tem paz sossego tranquilidade então a custo do que então o cara fala assim porra eu quero faturar 10 milhões de reais do ano porra da hora aí o outro cara fala 10 milhões é pouco dá pra faturar 15 esses prédios de 5 leva a paz junto e entre 10 e 15 não tem diferença velho é tudo muito dinheiro galera então de 10 pra 15 o que você compra com 15 você compra com 10 mas o tempo que você perde pra fazer esses 5 a mais eu tô nesse momento assim tem que ser divertido tudo tem que ser divertido isso aqui tem que ser divertido chega bom dia galera beleza tudo bem eu tenho que me divertir tem que ser legal tem que ter conteúdo tem que ter relevância tem que ser bacana tem que trazer performance mas tem que ser legal porque pô tô com 41 anos 3 filhos e eu tenho que ter que ter isso logo eu já entendi aliás isso logo então isso serve uma bela de uma reflexão e eu tenho que me desprender esse ano que eu tô gravando com você eu era sócio do Grupo Primo e eu encerrei a minha sociedade com o Grupo Primo numa empresa incrível maravilhosa que eu gosto eu amo os caras eu amo tudo tudo perfeito e tudo maravilhoso não tem nenhum risco de nada então por que que você deixou de ser sócio do Grupo Primo? sonho é um sonho e momento de vida é tem algumas coisas que eu não quero e eu tenho o direito de não querer por exemplo eu não tenho a ambição de ser bilionário tem gente que quer ser bilionário eu não tenho essa ambição eu também bilionário não como é que você se imagina daqui a 10 anos Joel? bilionário? não daqui a 10 anos é o seguinte vou te falar é campeonato infantil do João campeonato Petiz 2 do Joaquim e campeonato Petiz 1 que delícia e a molecada no revezamento é isso que eu vejo porque cara eu quero acompanhar meus moleques numa aula de natação eu quero brincar com a minha cachorra board call eu quero estar numa palestra internacional também a vida é ela é holística né e essa eu não me vejo bilionário pô mas é porque eu vi um cara bilionário que me falou isso mas é que quando eu olho bilionário que as pessoas se inspiram elas se inspiram porque o cara tem bilhão e eu olho para ele num todo o bilionário que você se inspira fuma maconha eu não quero fuma maconha entendeu então bilionário que você se inspira não tem saúde quem é humano por trás do bilhão né você entendeu então não cara não não e onde que vem essa reflexão que eu tenho visto aqui ó no nosso podcast você é uma perguntadora sem freio né meu você questiona muito você né eu tenho que ter quem eu sou que eu estou fazendo porque e tal e a pergunta ela foi tirando as cascas de você né ela foi levou tempo mas é ótimo é ótimo porque isso é autoconhecimento você precisa se conhecer melhor para saber o que você quer onde você quer chegar e você precisa se testar recalcular a rota se permitir hoje você falou que está pronta inteira inteira que alegria então é o seguinte galera qual que é o nome do teu curso vamos falar do teu curso como é que faz para a galera não é se inscrever né entrar numa lista isso lista de espera lista de espera liberdade de ser é o nome do curso é o que eu consegui alcançar que eu desejo para todo mundo liberdade de ser curso online para fazer com que muitas pessoas tenham acesso do Japão de Portugal daqui do Brasil boa pensado para caber na rotina da mulher então são cinco semanas essa é boa hein pensado para caber na rotina quer dizer o seguinte cara sei que a tua rotina é meio eu estou respeitando dá para encaixar é boa respeito o seu tempo respeito o seu possível não adianta eu chegar lá com o pé no peito e fazer dez aulas por semana não gente nem eu consigo então é pensado para caber na rotina as aulas tem no máximo trinta minutos a gente vai ter um fluxo ali de três aulas por semana vai ter o ao vivo para estar perto para estar junto para poder interagir olhar para carinha acompanhar sabe a gente tem prática a gente tem os rituais de reconexão eu estou criando os áudios terapêuticos para elas fazerem dormindo amamentando terminando de limpar a cozinha finalizando ali o trabalho áudio terapêutico para ir aonde Joel no inconsciente para acessar as camadas que a gente aqui agora ainda não conseguiu para ir desbloqueando eu sei fazer isso então os áudios para ouvir um áudio por semana vai ouvir uma vez vai ouvir sete dias maravilhoso faz o que te dá faz o que você quer vai até onde pode então vou acompanhar durante cinco semanas esse trabalho de amor próprio de autoconfiança para essa liberdade de servir porque isso ninguém tira da gente boa lista de espera então nas minhas redes sociais dá para achar fácil tem destaque tem link na bio não mas aqui também tem um QR Code na tela aqui ah gente opa ele pensa em tudo ele QR Code na tela aqui para você entrar na lista de espera e na descrição desse vídeo também tem um link direto para você para a lista de espera quando que abre o teu curso? 16 de janeiro pô me convida para dar uma aula ah mas eu já pus né ah já? já já falei para a Lalas porque ela que manda né querido desculpa Lalas então você e o Joel tem aula ah do que? com ela com ela? ah vai ser massa hein eu tenho teremos aula de casal e eu também queria convidar vocês para fazerem umas lives de aquecimento vamos fazer lives de aquecimento tá bom antes do curso e quem está na lista de espera também vai receber uns conteúdos carinhosos meus como uma forma até de retribuir sabe? sim então já preparei alguns conteúdos simples básicos tem um grupo do whatsapp também para elas saberem em primeira mão que abriram as vagas né? sim lá no 16 de janeiro 16 de janeiro galera põe na agenda põe despertador boa entra na lista de espera ao entrar na lista de espera já está num grupo de aquecimento esse grupo tem os teus conteúdos carinhosos gostei desse nome conteúdos carinhosos e eu aqui já me oferecia a da aula mas eu já estava colocada e nem sabia é assim que funciona já negociei com a sua wife porque ela é vocês estarão com bebezinho né? pedroca pedroca já estará na área então preciso organizar vocês antes para não atrapalhar a rotina da sua mulher que eu respeito a rotina das mulheres não é mesmo? então turma quer recorde na tela clica aí link na descrição entra na lista de espera tem uma página que tem tudo explicadinho né Ju? tem beleza e aí você vai ficar esperando lá num grupo que já tem conteúdo e quando ela falar valendo você cai pra dentro aliás também siga a Ju nas redes sociais daqui a pouco a gente fala como é que faz para seguir a Ju e manda mensagem lota a caixa dela vai responder Crica? Lívia vai responder a caixa dela? mas não é você que é mas não é você que é e é você né? estaremos todos ali gente tá respondendo perguntas e e hoje Ju como é que você imagina teu 2023? para onde você está indo? o que você está mirando? quero estar perto das pessoas olhar no olho abraçar além do curso online é um desejo muito grande que eu tenho é de fazer um eventão e de colocar essas mulheres para se soltarem para se mexerem para relaxarem tipo uma experiência de um dia inteiro sim de cuidado e carinho com elas de fazerem tudo que elas sentiram falta de fazer ao longo de muito tempo então é para dar risada é para chorar é para se abraçar é para dar uma cutucada eu cutuco com delicadeza você sabe mas então esse evento presencial assim para mim está sendo um sonho mentoria retiro que eu amo a natureza quem me conhece sabe então retiro para a gente ter uma conexão pé no rio cachoeira árvore meditação olha só evento presencial retiro mentoria curso então vai ser um ano de estar perto de educação mulherada é esse o meu maior desejo as palestras também que eu amo amo eu amo poder viajar e estar em diferentes lugares a gente sempre aprende então as palestras a agenda está sendo bem movimentada mas claro né Joel mantendo o que eu tenho né dos conteúdos diários em redes sociais no meu instagram no canal do youtube o podcast tem sido incrível a repercussão a gente está lá no top brasil já há bastante tempo porque a audiência tem sido muito fiel e eu agradeço muito essa mulherada que está ali comigo porque é um compromisso que eu assumi comigo e com elas então quando eu me melhoro é para eu poder transbordar mais para elas só top então isso só fortalece esse processo então sou muito grata para elas por essa liberdade de ser quem eu sou elas também me ajudaram a chegar aqui é por todas nós sabe em 2023 com família ali pertinho vai ter mais filhos vai ter mais filhos ai gente fechamos a fabriquinha você cortou você cortou os fios olá Joel vão juntos fazer o espado dos caninhos é vai cortar os fios os fios que conecta se eu fosse mais filhos eu gostaria de adotar a Lalas curte essa ideia de adotar eu estou começando a gostar também a gente se curtir né amor também ter o nosso momento de casal porque querendo ou não se perde também sim o casal e a rotina muda muito então é um processo de resgate também de equilibrar essa rodinha da vida que tem tantos aspectos né é aquela forma holística que você fala sim é cuidado todo dentro do seu possível então ano que vem também de diversão de respiro ah tem que se divertir e sabe o que eu queria já falar pra você que eu falo muito com a Lalas né mas eu já vou falar pra você uma meta que eu criei pra ela junto tá aí a gente tem que pôr a data porque não depende só de mim mas eu inventei né que eu falei do Duatlon tá porque eu não sabia andar de bicicleta né era uma ferida eu falei tá como eu me desafio agora não sabia andar de bicicleta mas sabe das piruetas no patins é isso só por causa disso né e daí agora que eu sou minha melhor incentivadora eu falei tá se a minha criança não aprendeu a andar de bicicleta o que a minha adulta pode fazer pela minha criança pra dar orgulho pra ela olha que legal aprender a andar de bicicleta aí aprendi a andar de bicicleta desenvolvi um pouco isso e resolvi ser ciclista nunca pedalei clipada né que é com a sapatilha ali porque eu tenho medo ainda mas já nunca nunca mas eu vou de tênis mesmo e eu participei de um Duatlon e aí já tô vendo os próximos tô treinando aquela coisa toda e aí como eu sou essa coisinha que quer se desafiar eu falei beleza agora eu quero fazer um triatlon nossa aí eu falei tá Juliana mas é o seguinte pra você ter qualidade na sua vida como que você vai encaixar o treino de natação daí eu falei já sei a Lalas nada pra mim revezamento tá Lalas nossa beleza amiga essa é boa você depois dessa desse ciclo de maternidade infinito nossa se botar Lalas pra abrir esse heavy amiga a gente vai mexer nessa caixinha da nadadora 23 vezes campeã brasileira a gente vai fazer revezamento e eu tenho certeza que a gente vai se abraçar vai olhar uma no olho da outra e falar a gente tá inteira e pronta de novo pra ser quem a gente é Lalas é isso só me fala a data eu já tô treinando eu entendo tá num momento de outras dedicações mas eu vou respeitar o seu tempo é mas a Lalas ela tá nesse momento também de resgate né tá é isso é com essa mulherada que eu falo é o resgate três filhos em cinco anos eu entrei com três filhos é essa que é alta performance é isso aí tem na internet o sete em sete eu fiz três em três né ô Ju você gostou do papo? muito gostoso né muito antes de eu te fazer a última pergunta fala onde que a galera te encontra nas redes sociais ah tô em todas né LinkedIn, Instagram, YouTube Jujuliana Góes eu tô lá no Instagram no TikTok é podcast sim Jujuliana Góes podcast que tá no Spotify tá em todas as plataformas no Spotify tá em vídeo também viu pra galera que curte assistir mas senão eu posso ser uma boa companhia em qualquer momento ô galera eu sou sócio da Ju velho quais são os negócios que a gente tem em sociedade da Slow da Slow você já é sócio da culpa em breve também a gente já é sócio da culpa a gente precisa falar que a gente é primo e não sabia né cara você tá ligado nessa parada né não eu fiquei em choque que o Joel falou outro dia de Maruim que eu falei tá beleza nossos avós são seres de panos sim disso a gente sabia quando você falou Maruim eu falei what Maruim velho é isso Joel a gente se reencontra na vida a gente te conhece há muitos anos né e meu posso contar como eu te conheço galera vocês sabiam que o Joel foi modelão desfilando era de sunga Joel mas você né já fazia modelete da natação eu queria ganhar dinheiro e tudo quanto era jeito eu também eu animei festinha imagina a tela eu queria ganhar dinheiro e tudo quanto era jeito eu também eu também eu preciso de um de um negro de um pretinho aqui eu a gente desfilou de biquinho eu de biquinho Joel de sunga em quando isso 2000 2000 ano 2000 vai vendo um evento em Santos de uma pessoa qual que é o nome da Letícia da Engenharia da Dança Engenheira da Dança que quem foi junto lá também foi a Joana Prado foi no ano da Joana Prado foi no ano da Joana Prado é isso tá vendo gente assim que a gente se conheceu aí depois a gente se reencontrou mas a diferença só que a diferença é que eu era um coadjuvante e ela era a eu já era o destaque na dança não já era é que eu gostava de um olofone eu gosto de um olofone não já era ela era a top do desfile e eu lá botando uma sunga andando ela ganha em 100 reais e e um conjunto da Lena Beland muito bom estudou comigo na escola a Dani tem a Dani tem maravilhosa estudou comigo no objetivo Dani Dani Beland estudou comigo no objetivo cara ô Joel e posso te falar outra coisa que daí quando a gente se reencontrou meu eu ouvi as tuas coisas a gente fez TEDx junto na mesma edição né eu tava quando eu falei pra vocês do da resistência que a gente tem eu imagino que muitas aqui também vão se identificar cara eu te ouvia você me dava um desconforto era muito go 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 e eu falava não sei nem quem eu sou como que faz isso eu quero falar tipo ele não foca tipo ele não foca mas sabe o que eu ouvi em algum momento fez sentido e é isso que aconteceu comigo lá no passado quando eu comecei a falar de autoconhecimento tem muita galera que saiu e depois voltou porque um dia fez sentido ou seja a gente tá plantando semente todos os dias a gente tem que respeitar o tempo da pessoa eu falei isso mil vezes aqui sim vai germinar na hora que ela tiver pronta pra isso e na hora que ela decidir também né porque tem que querer é uma escolha e meu isso é maravilhoso porque daí a pessoa volta você plantou a semente você fez a sua parte é e o resto é com ela é com ela né a coautoria a coautoria é verdade e você fez isso comigo eu queria te agradecer porque hoje tipo a gente senta a gente dá risada a gente viajou juntos foi pra Amsterdã foi pra Madri cara foi lindo assim ver como mudou a minha relação com você porque eu sou outra pessoa as pessoas que te incomodam elas vão te ajudar de alguma forma só tem que entender esse incômodo a frase que você disse aqui toda bagunça ensina ensina já anotou essa frase? eu anotei e assim era desconfortável ouvir certas coisas de você porque eu não sabia como performar eu não sabia nem como fazer o que eu tinha que fazer mas uma vez que eu encontrei a validação o incentivo aí mudou encontrei meu ritmo meu jeito de fazer do jeito que os outros querem é igual aquele livro que você compra bota ele na tua estante e você fala nada você começa para de repente um, dois, três, quatro anos depois você lê e fala cara que obra de arte o livro da J.Lo recomendo pra galera pras mulheres inclusive as mulheres estão passando por dificuldades no relacionamento uma galera uma galera e a gente também passa né amor uma galera eu recebi hoje só no meu Instagram algumas belas mensagens de dificuldade de relacionamento tipo assim minha mulher me abandonou por uma briga besta caraca velho não true love true love em português é true love né amor verdadeiro da J.Lo ficou anos anos eu ganhei de uma pessoa super importante uma fã eu fui ler depois de eu olhei sabe quando você ganha e tá ali a estampa da livraria sim eu ganhei sei lá 2016, 2017 fez sentido agora pra mim maravilhoso então assim em algum momento vai germinar mas que o seu solo esteja fértil se não não germina e solo fértil como faz é você se abrir é você buscar é você se dar chance é você testar isso serve isso não serve não beleza vou ouvir porque se a gente fica no nível da resistência fecha a porta podia ter fechado a porta pra tudo que você falava ai não desculpa fecha chatão não eu tava ouvindo mas por que que me faz sentir assim por que que isso é desconfortável porque eu ainda tinha muitas questões pra resolver comigo eu já ouvi isso bastante vezes e levava muito pro lado pessoal o Krika me ajudou muito a parar de levar as coisas pro lado pessoal é meu é filtra absorve pega o que pega o que você achar legal é isso e vai indo vai indo vai testando vai pondo em prática a a vocês são é a vovó da Lalas né ela disse uma frase que pra Lalas pra mãe da Lalas que mudou total minha vida mudou minha vida ela falou assim é filho é valorize as qualidades das pessoas porque defeito todo mundo tem cara isso carrega um requinte isso carrega é porque é uma é é uma senhora ela faleceu ano passado ela faleceu com 92 anos ela é a sua já oi você entendeu pô se uma senhora vai até os 92 anos imagina a experiência ela fala assim filho bebem tipo cara não perde tempo com isso e eu olho eu falo eu tô com 40 eu tenho que pegar na metade do caminho já tenho que entender o troço desse essa frase não pode ser jogada ao Léo me conta me fala então quando eu vejo casamentos de 20 anos de 30 anos de 10 anos de 15 anos eu falo como é que faz pra ficar esse tempo todo minha mãe casou ficou casada há 45 anos mãe como é que era e aparece lá respeito parceria ouvi ceder admiração admiração não vem assim fogo paixão não vem outras coisas então quando tem um problema porque existem problemas e o que as pessoas chamam de problema a gente chama de vida a vida é isso né a gente não pode ceder eu nos relacionamentos quando eu era mais menino eu cedia muito rápido ah tem problema tá bom então beleza se não quiser a gente termina moleque que eu era assim e eu sei eu reconheço eu entendi e era uma atitude imatura minha agora eu não posso carregar isso sou sórber né qualquer coisa que acontece no meu relacionamento eu falo ah então vamos ver não 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 tá bom mas a gente fala relaxa tá bom mas a gente melhora vamos de novo tem uns meninos aí tem a nossa vida tem o que a gente quer peraí pô então essa conversa que é uma conversa sobretudo interna né Ju sobretudo interna de apropriação da realidade aprendi uma coisa sobre apropriação da realidade quando a gente se apropria da realidade a gente tá num caminho de crescimento absurdo é mais ou menos assim uma mulher ela tem um metro e cinquenta e tem cento e cinquenta quilos você tá obesa Ju, você tá com gordofobia não sobe na balança você tá em cima do peso muito uma pessoa que abre a sua carteira sua conta no banco e tá negativa porque consome pra carma cara, você tá quebrado sabe uma pessoa que tá com algum problema depressivo de saúde cara, tem alguma coisa aqui vamos olhar mas olha mas olha com coragem eu não tô te eu não tô te criticando mas cara é um fato isso aqui vamos olhar com coragem vamos vamos se apropriar da realidade cara, você não tá tendo tempo pro seu marido você não tá tendo olha pro seu corpo você tá engordando nos últimos quatro anos você só engordou cara, você tá engordando isso é ruim vamos olhar com coragem então, quando a gente se apropria da realidade mas aí tem um lance né quando você você usa a palavra validação e a gente consegue ter a coragem de falar é se eu conseguir chegar isso aqui eu também consigo sair a pessoa consegue sair da enrascada que ela entrou consegue precisa resolver muita coisa lá dentro é, mas não com a mesma mente que entrou exato esses resultados estão vindo por uma questão de carga emocional é o Einstein o Einstein que falou isso né você não consegue sair de um problema com a mesma mente que você entrou nele porque senão seria fácil né então, putz é a minha propriedade da realidade vou ter que subir elevar aprender coisas novas pra conseguir olhar o problema de cima porque se olhar o problema aqui nivelado não dá e se olhar o problema maior que você tem que olhar o problema de cima dissocia sai da emoção a gente faz muito eu vou ensinar isso no curso porque é uma técnica de meditação né de você sair da emoção pra você ter um olhar neutro sobre aquilo porque senão na emoção você vai cair no vitimismo no julgamento na autocrítica isso não ajuda a sair do loop então olha de cima tá beleza o que você quer me dizer o que eu aprendo com isso qual o plano o que eu faço qual é o meu primeiro passo possível a partir de agora porque você não vai saber o caminho uma transformação você vai saber a trajeta inteira não dá o seu primeiro passo sim e os outros vão clareando mas você vai indo um a um tem que saber o objetivo final isso sim mas a trajetória você vai na prática né show Ju essa é a última se você pudesse dar uma mensagem pra 8 bilhões de pessoas e essa mensagem vai chegar mensagem de altidora ela vai chegar traduzida ela vai chegar pessoal lá no Sri Lanka vê no altidora vai chegar no altidora pessoal nos Estados Unidos vê no celular vai chegar no celular pessoal na Itália vê na TV vai chegar na TV ela vai chegar o algoritmo da vida vai entregar pra 8 bilhões de pessoas e embaixo vai estar escrito Juliana Góes que mensagem seria essa? a sua vida é agora viva ela por você e pra você that's it egoísmo? não se a gente tá em primeiro lugar e a gente sabe se colocar em primeiro lugar ainda que isso soe estranho porque eu respeito eu já estive nesse lugar de falar como eu vou para em primeiro lugar meus filhos se a gente se abastece da gente o nosso melhor vem se o potinho tá vazio não sai enquanto você vive a sua vida agora pra você e por você aí sim você tá no seu ápice mesmo que na rota dos picos e vales você tá lá embaixo viver a vida por você e pra você vai te ajudar a entender como subir de novo como se fortalecer então é o que eu entendi em algum momento e que eu falo pra mim sempre escolhe você tem que escolher não tem que deixar escolherem por você isso faz você entender o que você quer o que faz sentido seu pertencimento você se abastece top melhor validação possível senhoras e senhores essa foi a Ju Góes no JJ Podcast obrigado tá Ju massa né amei amei também pra quem não tá inscrito no canal se inscreve no canal comenta compartilha manda essa mensagem pra mais pessoas que eu tenho certeza que o podcast de hoje ele tem o poder definitivo de mudar a vida de alguém que honra que alegria muito obrigada contar comigo tá bom tamo junto beijo gente até o próximo JJ Podcast tchau tchau